e falar comigo bebê sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal carteira essa tudo bom aqui é Bruno grito e hoje vou trazer aqui mais um vídeo aí do nosso canal carteira essa um canal onde ensina a você ter fonte de renda com conteúdo e de uma forma que seja acessível ao maior número de pessoas possível assim como você leu aí na miniatura do YouTube do nosso vídeo e a chamada sem reais todos os dias método onde pode sacar todos os dias chega né de entrar naqueles metros naquela forma de ganhar dinheiro onde você só pode sacar quando alcançar total valor ao dia com 15 dias com 20 com 30 dias chega pessoal vocês vão receber hoje conhecimento onde vocês vão poder aplicar tudo no mesmo dia basta ter aí aproximadamente 18 horas aí em um dia e vocês vão conseguir captar todos conhecimento fazer o que tiver que ser feito e começar a aplicar ter resultados e fazer já o seu primeiro saque no primeiro dia garanto isso a você sem sombras de dúvida fique até o final do vídeo e onde você vai ter acesso a esse conteúdo tá bom fique bem claro que o nosso canal não traz nada que que não seja real nada que eu não aplica tá bom tudo aqui já é atestado e aprovado e aplicado por mim e por mais ninguém tá bom eu vou lá abrir pesquisar certo e o melhor hoje esse método vai ser uma coisa que foi criada por mim Bruno Brito tá bom hoje sou formado em contabilidade sou contador e com esse conhecimento e com anos onde eu eu aplicava de uma outra forma eu consegui criar estratégias métodos onde eu faço hoje mais de 15 a 20 mil reais por mês com esse método tá bom pessoal é fácil não é fácil tá bom requer disciplina requer gerenciamento mas com isso eu garanto que qualquer um vai poder aplicar esse método tá bom pessoal pessoal esse vídeo eu tô trazendo tipo como se fosse uma promoção porque esse canal aqui é um dos canais eu tenho esse canal é novo tem aproximadamente dois a três meses que eu publico e vídeo neles e o intuito mais desse vídeo é que vocês me ajudem mas calma sou bem sincero vocês vão se inscrever no meu canal e vocês já vai estar me ajudando e vocês já fazem isso dia por dia com um e com o outro e vocês ganham alguma coisa às vezes não ganha nada né tem muitos canais bons aí que realmente entregam para você resultados conhecimento mas tem alguns que só tira de você e você e você neste canal você vai se inscrever e você vai ter acesso ao método roleta milionária método criado cem por cento por mim com minhas estratégias pessoal fique até o final do vídeo para você ter a certeza de que você vai poder adquirir esse método aí cem por cento tá bom pessoal vamos fazer aqui apenas uns estudos rápido onde vou mostrar um pouquinho do que vocês vão adquirir para poder aí é aplicar e tem um método onde vocês vão poder sacar todos os dias assim como eu falei aí no início do vídeo vamos lá pessoal vou soltar aqui um vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que é que vocês vão aprender o que vocês vão ter acesso bom pessoal vocês vão usar essa plataforma aqui tá bom plataforma de roleta deixei fechadinho assim que é umas coisas que o que o YouTube não gosta muito que a gente fala a respeito tá bom então vocês vão aprender tudo desde o início tá bom vocês viram aí que eu coloquei aqui ó 5 aqui uma casa 5 na outra isso aí é tudo com estratégia tudo com estudo tudo com o momento certo tudo com a casa certa tudo com a roleta certa tá bom o que que vai acontecer colocamos 5 em uma casinha 5 em outra tranquilo que tudo isso aí vocês vão aprender no método o que vocês acham que vão acontecer aí vocês colocaram 5 em uma casa 5 em outra e vai ganhar 15 vocês ganharam 50% em apenas uma entrada o Bruno isso aí foi sorte não não foi sorte e comigo nunca vai ser forte pessoal nesse método vocês vão ter isso eu não me engano é acesso a três ou quatro estratégias como essa onde vocês vão aprender em qual casa fazer em que momento fazer quando fazer e vão aprender a não deixar de ganhar dinheiro pessoal hoje na monetize esse método aqui é eu entrego ele vou ser bem sincero já falei eu não tô aqui para vender curso não vou aqui para vender método eu tô aqui para ganhar inscritos eu só quero que você se inscreva no meu canal eu vou ganhar um inscrito e eu vou dar um método para você tá bom pessoal tá aqui ó é vou deixar todos os links aí tá bom na descrição do vídeo eu vou ser bem realista para vocês lá na monetize uma das maiores plataformas digital aí onde vende cursos conhecimentos do Brasil é monetize tá bom nosso método é ele está é hospedado lá lá ele é vendido por 147 reais esse método é meu a página minha foi criado por mim eu dou minhas regras e esse é o preço que tem lá 147 quem quiser o conhecimento tá lá vai pagar 147 reais pessoal vocês não fazem ideia o quanto de pessoas que depois que compram esse método vem me agradecer vem falar Bruno isso aí é muito barato Bruno eu fiz isso aí em uma hora e você para ganhar poxa gratidão é ocupado para eles tá bom mas para vocês não vai ser por esse valor porque eu tô pedindo ajuda eu tô pedindo que vocês se inscrevam neste canal carteira extra tá bom tô aí pedindo para que vocês se inscrevam pessoal e pronto esse link eu vou deixar lá só para vocês verem aí que é real mesmo a página tem aí os depoimento dos alunos tem mais sobre o método onde você vai poder aí mostra o resultado de alunos aqui é você vai poder conhecer tá bom mas que que você vai fazer o primeiro passo você vai se inscrever no meu canal pronto na descrição do vídeo vou deixar lá um link com um super desconto de 990 exatamente mais de 95% de desconto você vai comprar esse custo por 990 pessoal não fala nem comprar eu só falo é o passaporte para ter acesso a esse conhecimento 990 eu não tô ganhando dinheiro com isso a gente gasta com hospedagem com pessoas para fazer esse vídeo edição com o pessoal que faz atendimento é aí do método o pessoal que dá o suporte então isso aí para a gente que não é nada apenas um passaporte tá bom então você se inscreve no canal vai aí nesse link na descrição do vídeo aí onde vai estar este bons onde vocês vão adquirir por 990 uma plataforma é de alta segurança da monetize onde vocês vão poder fazer pagamento por pix que vai receber quase imediato aí no seu e-mail é o acesso aí para o estudo da plataforma ou pagar por boleto transferência cartão de crédito da forma que vocês acharem aí ó vai estar tudo aí nesse link tá bom pessoal pessoal e vocês vão se perguntar né Bruno mas como você vai saber se a pessoa se inscreveu no seu canal e tem direito boa se inscreve no canal e faça a compra pronto eu vou lá depois ver se você tá inscrito tá bom e se você estiver inscrito você continua com o conteúdo se você só se inscreveu e saiu eu te tiro do conteúdo te devolvo seu dinheiro porque eu não quero esse tipo de pessoas que tenha má fé eu tô pedindo ajuda e tô dando essa ajuda então se inscreva e permanece se inscrito no nosso canal aí para ajudar a gente tá bom e olha pessoal um presentinho aqui para vocês ó tempo tá vendo porque o tempo eu vou ficar com esses vídeo pelo resto da vida em meu canal então quando o nosso canal aí alcançar mil inscritos eu vou tirar esses links aí da promoção e vou deletar os vídeos do canal esses vídeo aqui mesmo eu vou chegar no inscrito que eu estou almejando eu vou tirar isso aí do ar tá bom então não perca mais tempo adquirei na descrição do vídeo aí a sua oportunidade me ajude e eu estou ajudando tenho certeza absoluta tá bom então pessoal esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal o cara o cartel é essa fala comigo bebê até a próxima aproveite que é por tempo indeterminado bateu o meu tchau e vem